Minhas filhas, meus filhos, desse Brasil todo, nossos clientes, nossos vendedores, você que é vendedor, você que não trabalha na Gazin, mas faz parte do nosso processo, do nosso dia a dia de venda. Acompanhe nós agora nesse pedacinho de tempo que vai ficar muito bom, eu acho que você tem muito a aprender aqui conosco. Ser diferente, gente, é você ser mais autêntico. Você tá ali, você abraçar todo mundo, você tá junto com todo mundo. E não adianta nada só você abraçar, a tua equipe precisa abraçar, eles é que tem que abraçar. Se você não amar seu cliente com toda certeza, a hora que ele achar uma outra pessoa que ama, ele vai embora. Então a gente precisa amar nosso cliente todo dia, todo dia. O que é que nós vamos fazer hoje? O que nós podemos fazer hoje de melhor? E isso é muito importante, é isso que a gente tem que fazer. Quando botar o pé no chão da cama, já pensa no que você vai fazer de melhor pro teu cliente. Isso é muito importante. Essa é a diferença que a gente pode fazer do outro. Concorrência, gente, não tem. Não tem gente maior do que você, não tem gente melhor do que você. Todo mundo é igual. Faça a diferença tu, você. Nós é que tem que ser diferença, todo dia. Um beijo a todos vocês e olha, muito sucesso. Se você gostou, passa teu amigo, amiga, teu irmão, ao primo. Passa todo mundo, tua rede social. Vale a pena. E정 Ministro E aí E aí Obrigado.